A CIDADE NO BRASIL Ele chegou há 100 anos. Um símbolo de uma nova era. Uma era de monstros de aço. Houve muitas mudanças desde então. Mas hoje ele retorna. Ele retorna para lembrar a todos sobre o seu poder e sua glória. Conheça a lenda em um novo evento para o World of Tanks.